O que se acertou nessa reunião de agora, onde tudo é uma emergência? Bem, o presidente Lula está coordenando toda essa atuação da Força-Tarefa do Governo Federal em assistência aos municípios e aos moradores vítimas das últimas chuvas no litoral norte de São Paulo desde domingo, desde o fato ocorrido. Depois, com a presença do Governo Federal, depois com a sua presença junto com os vários ministros e, logicamente, que domingo, segunda, terça e hoje quarta, nós trabalhamos no feriado intensamente juntamente com o Governo de São Paulo e com as prefeituras e hoje foi um dia de avaliação. Então, a conclusão que a gente tira é que realmente tem uma presença muito forte de ações na área de saúde, de assistência, de alimentação, de transporte, de resgate de vítimas e já iniciado os planos de trabalho com mais intensidade. Hoje mesmo, nós já publicamos e liberamos 7 milhões de reais voltado a assistir, dar continuidade na assistência humanitária, que diz respeito ao reestabelecimento de toda essa assistência. E as equipes nossas continuam na área, trabalhando junto com as equipes das prefeituras e do Governo do Estado, já nos planos de reestabelecimento e nos planos também de construção, que foi uma orientação que nós demos a pedido do presidente Lula na segunda-feira, que os planos das prefeituras não ficassem apenas na ajuda humanitária, mas que já fosse também trabalhando os planos de reestabelecimento e de reconstrução das cidades e dos problemas que aconteceram. E hoje nós avaliamos que realmente isso está acontecendo, provavelmente no dia de hoje a gente já comece a receber mais planos já dos municípios, o que dá condições do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional seguir com o seu compromisso na resposta, no reestabelecimento e na construção ou reconstrução dos danos causados em estrada, em pontes, em outras situações, em habitações. Obviamente que para a estrada tem uma equação ainda que precisa ser vista, uma vez que a estrada não é federalizada, é uma estrada de concessão e também estaduais. Então isso requer um cuidado mais refinado, de maneira que toda a orientação do presidente Lula aos ministros, agora sobre coordenação integral do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, está sendo cumprido. Nós inclusive estamos reforçando esse emprego de atuação a partir de amanhã, com um navio da marinha, com quase mil profissionais marinheiros, dos quais 150 vão poder ajudar nas buscas também e vão poder ajudar nos resgates. Nós, nesse navio, além de helicóptero, também tem muitos profissionais de saúde, tem muitos profissionais para buscar via marítimo no isolamento, uma vez que a atuação está muito forte nesses primeiros dias nas áreas de desobstrução de estrada, mas ainda tem muitos locais nas regiões que ficaram sem comunicação, ficaram sem transporte e agora com reforço da atividade marítima nós vamos poder chegar mais rápido. Isso com orientação, inclusive, do presidente Lula na segunda-feira, na reunião com todos nós lá e o governo e as prefeituras e que se traduziu já em hoje, nessa resposta imediata. O governo mandou 7 milhões para São Sebastião. São Sebastião não foi a única cidade atingida. Está previsto auxílio financeiro para alguma outra cidade? Olha, já durante o governo Lula, nós liberamos, pela Defesa Civil, 131 milhões de reais para todas as situações de emergência em vários cantos do país. Então, isso é diário. Todos os dias nós liberamos recursos com base nos planos de trabalho, no reconhecimento das emergências e também da calamidade. Especificamente no litoral norte de São Paulo, além de São Sebastião, a nossa equipe está trabalhando também com os outros prefeitos e à medida que nós formos recebendo os planos de trabalho, nós vamos liberando os recursos. A expectativa é que hoje a gente continue recebendo. Olha, nós estamos no quarto dia. Nós conseguimos, no primeiro dia, fazer reconhecimento sumário da calamidade pública. No segundo dia, estar trabalhando os planos de trabalho com os prefeitos. No terceiro, receber o plano de trabalho, aprovar, publicar em diário oficial e no quarto dia, já liberar dinheiro. Isso falando da lógica da defesa civil. Mas, na verdade, o emprego da assistência está, desde a primeira hora, acontecendo com toda a mobilização dos órgãos públicos federais para a existência. Com que orçamento o governo está tendendo? Com que orçamento? Todos sabem que o governo anterior tinha deixado 25 mil reais na rubrica de ação em desastre. E a medida provisória articulada pelo presidente Lula fez um primeiro reparo a esta situação, dotando com mais de meio bilhão de reais a rubrica de resposta a desastre. E é com esses recursos que a gente está apoiando todo o Brasil, como amanhã vai acontecer nas tiais do Rio Grande do Sul. Há mais de 300 municípios, uma força-tarefa lá também. Então, os recursos continuam sendo os que estão na adotação orçamentária do Ministério. Não faltará orçamento, não faltará recurso financeiro. Nós estamos com o que temos de dotação. E se lá na frente, diante ainda das situações que poderão ocorrer em outras regiões do país, tiver necessidade de alguma medida provisória, o presidente Lula já disse isso desde o início e autorizou a equipe econômica a tomar as providências. É prioridade para ele a resposta, o restabelecimento e a reconstrução de qualquer situação de desastre neste país. E todos sabem que ele retomou fortemente a agenda preventiva. Quando criou o Ministério das Cidades, alocou recursos de prevenção. O PAC em Costa, que foi um projeto que ele criou, ficou desmobilizado nos últimos quatro anos. Nós encontramos no PAC em Costa, um bilhão e seiscentos mil contratados e só dois milhões e setecentos de dotação orçamentária. O presidente Lula recompôs o PAC em Costa, toda a parte de defesa, de prevenção, e dotou o Ministério das Cidades com dez bilhões de reais para habitação. Certamente, muitos desses recursos serão para construir habitações de demanda dirigidas, onde esses pontos todos, no Brasil inteiro, identificados já de situações de alto risco de deslizamento em costas, serão prioridades. Nós temos hoje no Brasil 14 mil pontos mapeados pelo governo federal. 14 mil. Moram mais de quatro milhões de pessoas nesses pontos. Então, foi providencial a retomada do Minha Casa Minha Vida, dos dez bilhões de reais adotados pelo presidente Lula, e da orientação dele que procure priorizar habitações de demanda dirigida para diminuir as possibilidades de risco de moradia das pessoas. Obviamente que tem toda uma questão social para ser reparada, tratada, porque ali as pessoas estudam perto, trabalham perto, tem um hospital perto. Então, a demanda dirigida não pode ser a ponto que rompa abruptamente toda essa cultura e essa vivência já social. Mas é possível fazer isso com as identificações devidas, os cuidados devidos, às vezes até uma desapropriação necessária para diminuir essa quantidade de áreas de risco no país. Ao compromisso de trabalho... As mudanças climáticas estão desafiando a gente mais ainda. Quer dizer, já era comum no Brasil os desastres que nós todos já conhecíamos. E agora a gente está sendo desafiado a enfrentar desastres que, às vezes, não estavam previstos. A previsão, por exemplo, de chuva no litoral do norte de São Paulo era em torno de 300, 350 milímetros, que já seria desafiador. Agora, chover mais de 600 milímetros realmente é um desafio infinitamente maior. E isso nós temos que nos preparar para tantas outras situações que poderão ocorrer no país. E, portanto, o projeto Minha Casa Minha Vida foi realmente uma grande sacada e providência que o presidente Lula adotou. Algum plano de trabalho aprovado já? Já aprovamos, já aprovamos, como disse, o de São Sebastião, especificamente para dar continuidade à ajuda humanitária de 7 milhões e 77 mil reais. E, certamente, agora, à tarde, deve estar ingressando no sistema mais planos de trabalho de outros municípios, ainda voltado à ajuda humanitária. Mas, concomitantemente, as nossas equipes estão trabalhando com as equipes das prefeituras, por orientação do presidente Lula, com relação também aos planos de restabelecimento e de reconstrução. Em regra, depois da ajuda humanitária, queria trabalhar esses planos. Então, nós estamos sendo muito rápido na resposta, muito organizado, e por isso que eu quero aqui ir reforçando. Lembre-se que amanhã o navio da Marinha vai estar na região e vai estar com mais emprego de pessoas militares, de médicos nas mais diversas áreas, de lanchas, de mais aeronaves, para a gente também fazer abordagem em regiões que ficaram em isolamento e aumentar aí a questão do salvamento e, logicamente, da busca às pessoas que, porventura, ainda estejam precisando de assistência. Mas, dá para falar em valores? A demanda dirigida que o senhor fala, prioridade absoluta para essa região do norte de São Paulo? Acho que não só o norte de São Paulo, também no Rio de Janeiro tem situações bem desafiadoras, às vezes em Minas. O ideal é que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, na transversalidade com o Ministério das Cidades e Defesa Civil, possamos hierarquizar esses 14 mil pontos. Então, tem que começar por algum lugar. Todos são necessários intervenção, de alguma forma, se não de um conjunto habitacional que resolva, mas dá continuidade no parque em costas. O parque em costas, ele aumenta a segurança naquelas regiões. Então, quando o presidente Lula recompõe os recursos voltados ao parque em costas, já está retomando a política. O problema é que ficaram aí seis anos sem investimentos nessas políticas de prevenção, certo? E nas políticas estruturantes. Então, se você não tem prevenção e também não cria políticas estruturantes para evitar esses tipos de ocupação, agravou o problema. O importante é que no primeiro mês do governo, já se retoma fortemente tanto a política de prevenção como a sua política estruturante, para evitar esses problemas, e reforça aquilo que, no desastre, é preciso ter, que é a resposta da Defesa Civil, e está acontecendo. Para encerrar, Luiz, para encerrar, só para falar sobre... São Paulo e Manaus também estão no topo do ranking dos alertas de risco. Em regra, tem alguma concentração, mas no sudeste do Brasil, mas não quer dizer que a gente não tenha situações dessas mapeadas em todas as regiões do país, como a exemplo do Amazonas que tem. Então, todo lugar do país tem alguma situação que está dentro dos 14 mil locais que têm risco, alto risco. Estou falando, inclusive, de alto risco de desabamento de encosta e risco de vírus. Vamos reclamar, gente. Vamos reclamar. Amanhã tem uma comitiva de ministros que vai para o Rio Grande do Sul. Vocês têm uma reunião agora para discutir isso. O que é essa reunião? A segunda reunião agora é uma reunião também da Força-Tarefa do Governo Federal para tratar das medidas, ou dar continuidade, porque a gente já vem apoiando desde 1º de janeiro a situação da estiagem no Rio Grande do Sul para dar continuidade nessas ações que serão anunciadas depois pelo presidente Lula. Tem a ação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, do Ministério do Desenvolvimento Social, da Agricultura, da Agricultura Familiar. São de vários ministérios. Tem 300 municípios lá em situação de emergência decretável e já 200 reconhecidos por nós. Que tipo de ação? Pessoal, a gente vai voltar aqui. Ah, depois, então... Tá. Obrigada.